Nos próximos capítulos, Lucília ouvirá, sem querer, uma discussão entre Gilda e Gaspar. Na ocasião, o filho do prefeito estará revoltado com a vilã e fazendo cobranças a respeito do casamento dos dois. Nesse momento, Lucília descobrirá que foi Gilda quem matou o Leonel e ficará em choque. Então foi ela que matou o Leonel, Deus do céu! Do que mais essa mulher seria capaz, reagirá a prima de Orlando. Algum tempo depois, Gilda não permitirá que seu segredo vaze e decidirá matar Lucília. Ela no entanto, resolverá armar para Gaspar ser apontado como o autor do crime e fará ele ser preso. Assim a Megera se livrará do noivo e ficará livre para conquistar Orlando e se casar com ele. Inscreva-se no canal! Tchau! Tchau!